Sabe o arroz tio João? É aquele que compra por aí o pacote de 5 quilos a 5 reais e tralala. Aqui 3 reais e 69 centavos. Granjaveiro tá custando 99 centavos. Você vai pagar 4 reais e 99 centavos o quilo. Presunto sadia. Hum, sabe quanto? 3 reais e 99 centavos o quilo. Super barato. 1 real e 99 centavos o pacote com meio quilo. 1 quilo de açúcar, união. Você vai pagar aqui 49 centavos. 75 centavos, 900 ml. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta. Na embalagem on-way tá a 49 centavos. Budweiser a 49 centavos. 44 centavos na lata. Tá vendo como é bom comprar no Ipical? Tem até batata Pringles em promoção. 2 reais e 79 centavos. Uma lata com 395 gramas você paga 95 centavos. Menos que 1 real. Olha, uma lata com 454 gramas quanto você vai fazer? 2 reais e 58 centavos. Meu Deus do céu. Cooper álcool saindo por conta da promoção. 85 centavos. 85 centavos. 90 gramas a gente tá vendendo a 32 centavos. 32 centavos. 1 de 1 quilo nós estamos vendendo 2 reais e 9 centavos. Comportação fresh. De meio litro nós estamos vendendo a 78 centavos. 78 centavos. Teveja Kaiser a lata, você vai pagar apenas 42 centavos. Apenas 1 real e 69 centavos. Quer ver mais? Ai que delícia, olha só. Biscoitos dinamarqueses, ele tá fazendo a promoção da latinha. Por quanto, seu Chico? 3,99. 3,89. 3,89 de 240 gramas. Chocolate com leite da Nestlé, também 3,89. Sabor de chocolate, manteiga, coco. A gente tá vendendo a 44 centavos, pacotinho de 200 gramas. 44? 6,99. Você vai ficar perdido de tanto preço. Só chega. 12,99 o passaporte. 200 gramas, 1,19. Só isso, meu Deus. Quanto vai sair o Beezo Rock? 79 centavos a caixinha. Qualquer um deles, 79 centavos. Gente, não dá pra acreditar nesse preço.